Deixe o mundo nos criticar Vamos juntos viver nossa vida Nós devemos enfrentar batalhas Pra salvar nosso amor, querida Ser casada não é um pretexto Não devemos parar por aqui Nosso amor é grande demais Não devemos deixá-lo sair Seu marido vai compreender Os promessos que a vida tem Porque nós nos amamos demais E o quanto nos queremos bem Nosso amor tem que ser liberado Para nós custe o quanto custar Porque sem meu amor já não vive Sem você eu não posso ficar Este é o grande jogo da vida Quem é aquele que sorte tiver Eu nasci para ser seu esposo E você para ser minha mulher É-é-é-é-é shake O que é esse amor já não vive